Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5 Amigo ouvinte, com esses dois versículos do Sermão das Bem-Aventuranças, Damos início ao programa Evangelho e Vida desta semana. Eu sou Henrique Fernandes, e com muita alegria estou aqui diante do microfone da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para dialogar um pouco com você que nos ouve. Falar sobre o Evangelho de Jesus é sempre um motivo de honra e de muita alegria, porque a sua é uma mensagem de esperança, de otimismo. Oferece-nos um horizonte de fé, de espiritualidade. E o homem dos nossos dias, em particular, tem experimentado essa fome. A ânsia de sentido, de compreensão do sentido da vida. Temos vivido dias de violência. A violência que se manifesta de vários modos. Seja do ponto de vista da agressão física. Seja do ponto de vista das palavras. Ou a violência que se manifesta pela traição, pela mentira. A violência das disputas sociais, da competição desenfreada. Tudo isso compõe um quadro social delicado, grave, de muitas violências. O preconceito está inserido nesse quadro, porque é uma das mais significativas expressões sociais da violência. A mensagem de Jesus se torna mais do que necessária e inadiável. Bem-aventurados os que são brandos. Estes possuirão a terra. Os pacíficos, porque estes sim serão chamados filhos de Deus. No programa de hoje, nós vamos trazer para a nossa reflexão, o capítulo 9 da obra, O Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo que se volta para o tema das bem-aventuranças. Allan Kardec, ele vai falar da afabilidade e doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. A parte que nos cabe neste programa, são os itens 4 e 5, que falam exatamente disso. As injúrias e violências. Allan Kardec começa fazendo uma declaração que eu considero de grande significado. Ele afirma que quando Jesus declarou essas máximas, que fez o mestre? Allan Kardec então diz, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, uma lei. Veja como é importante este comentário do Codificador. Se Jesus, através desses ensinamentos, transformou essas qualidades do Espírito, vamos dizer assim, essas virtudes, de certo modo, se ele fez disso uma lei, então Allan Kardec conclui que, por conseguinte, o oposto disso não é para se esperar. Ele afirma, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes, isso é condenável. Faz muito sentido pensarmos assim, amigo ouvinte. Jesus conheceu de perto, como se diz, viu com seus próprios olhos e sentiu na própria pele os frutos amargos da violência. Ele não estava indiferente a isto. O sermão das bem-aventuranças nos oferece, ou na verdade constitui um código de ensinamentos morais, de princípios éticos, universais. E esses ensinamentos vão na contramão do pensamento comum. Não só o pensamento da época de Jesus, naquele momento histórico, cultural, mas também para os nossos dias. Como pode o mestre afirmar que aquele que é brando, este sim é feliz, este sim é bem-aventurado. Como pode o pacífico ser chamado filho de Deus? Para possuir a terra, no sentido mais comum, é preciso usar de força, de violência, é preciso ter poder. Jesus inverte essa lógica, como fez em muitas outras situações, talvez pudéssemos dizer em todos os sentidos, porque ele propõe uma moral que é o oposto, é a antítese da moral vigente. Para possuir a terra, na visão comum, ao tempo de Jesus, era preciso ser rico e poderoso, ter muita influência. Mas Jesus afirma que os brandos, os pacíficos, estes sim possuem a terra, são chamados filhos de Deus. É isto que leva Allan Kardec a considerar que Jesus transforma em lei a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Então, vamos pensar juntos. O que é uma lei? A lei não trabalha com o desejável, vamos refletir aqui. A lei não é para agradar, a lei é para estabelecer o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que é ético. Mas eu não gosto dessa lei. Sim, eu tenho até certo ponto o direito de não gostar, mas eu tenho o dever de cumprir. Então, se Allan Kardec entende que Jesus transforma em lei essas qualidades, Então, nós estamos lidando com aquilo que é necessário. Não é desejável ser brando, não é desejável ser moderado, manso, afável, paciente. Isto é da ordem do necessário. Pelo menos, assim nós entendemos quando Allan Kardec afirma isto. Para que uma sociedade funcione de uma forma saudável, Será preciso que nós apliquemos este ensinamento de Jesus, Que Allan Kardec retoma e afirma que isto é uma lei. Então, eu preciso treinar a brandura. Eu preciso desenvolver a moderação, a mansuetude e assim por diante. Ou então, eu estarei fora da lei. Fora daquilo que é necessário. E Allan Kardec prossegue o raciocínio e coloca essa discussão Num plano diretamente ligado ao das relações humanas. Veja que interessante. Logo no segundo parágrafo, ele vai dizer que, Como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas, em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade Que mereça tão severa reprovação? Bom, aí nós vamos voltar ao texto de Jesus, Mateus, capítulo 5, Nos itens 21 e 22. Depois, Jesus prossegue afirmando, Eu, porém, vos digo que quem quer que se puserem cólera contra seu irmão Merecerá condenação no juízo. Jesus parece chamar a atenção para um ponto muito importante. Ele se refere à lei antiga. Sabeis que foi dito aos antigos, Não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Ele aqui está se referindo à lei antiga, A lei de Moisés, que já havia nos ensinado o não matarais. Por isso, Jesus fala, Não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Ele não nega isto. Mas, em seguida, eu penso, ele vai ampliar o significado. Quando ele afirma, Jesus, Eu, porém, vos digo que quem quer que se puserem cólera contra seu irmão, Merecerá a condenação no juízo. Há uma diferença aqui. Matar é tirar a vida. Agora, colocar-se em cólera, Aquele que disser a seu irmão uma palavra ofensiva, Como raca, à época, Ele será condenado. E ainda aquele que disser, Tu és um louco, Isto é uma palavra ofensiva, uma expressão ofensiva, Merecerá condenado ao fogo do inferno. Parece que a lei antiga se referia, de forma mais concreta, mais direta, ao matar. Matar, como falamos, no sentido de eliminar, de forma clara, direta, a vida do outro. É exterminar a vida de alguém. Isso merece a condenação, conforme está na lei antiga. Como já falamos, Jesus não nega isso, claro. Óbvio que não. Ele confirma isto e amplia. Eu vos digo, porém, que quem quer que se puserem cólera. Olha a sutileza do ensinamento. Existem muitas formas de tirar a vida de alguém. Uma delas é exterminar a vida do outro. Isso é condenável. É um crime. Agora, eu posso marcar a vida de uma pessoa. Eu posso criar feridas emocionais, psicológicas, na vida de uma pessoa. A palavra ofensiva machuca. Não tira a vida necessariamente, No sentido concreto, material, literal da palavra. Mas palavras ofensivas machucam, ferem vidas, corações. Quando eu digo, tu és um louco, eu estou ofendendo. Eu estou magoando. Eu estou agredindo. A violência aí, contra uma vida. Contra o autoconceito de alguém. A imagem que a pessoa tem dela. Eu vou ferir a autoestima de uma pessoa. Tudo isso constitui expressão de violência. É isto que leva Allan Kardec, no item 4 do capítulo, a dizer que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Porque a caridade deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, amigo ouvinte, Allan Kardec aprofunda esse raciocínio, nos convidando a olhar para as relações humanas, com base no ensinamento de Jesus. Eu não tiro a vida de uma pessoa, tão somente exterminando essa vida. Mas uma palavra ofensiva também fere. Como diz Allan Kardec, comunica um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Hoje, vamos entrar um pouco nesse assunto. A psicologia tem dedicado muita atenção aos processos da comunicação humana. Em particular, através do trabalho de um psicólogo norte-americano, falecido há alguns anos, Marshall Rosenberg. Ele criou um modelo de comunicação baseado na empatia e na compaixão, que ele chama de comunicação não violenta. Ele consegue mostrar no seu estudo, no seu trabalho, nesse modelo, que quando nós emitimos um julgamento a respeito do comportamento de alguém, esta é uma comunicação violenta. A comunicação não violenta, CNV, ela nos ensina a relatar fatos e suspender qualquer tipo de julgamento, porque todo julgamento do comportamento alheio é inadequado e exprime algum grau de violência. É isso que leva Allan Kardec a dizer que a palavra ofensiva constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. Ao mesmo tempo, entretém o ódio, a animosidade. Enfim, depois da humildade para com Deus, diz Allan Kardec, A caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Estamos apresentando Evangelho e Vida Amigo ouvinte, eu sou Henrique Fernandes e estamos abordando um tema do capítulo 9 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolver a brandura. Ainda temos dentro de nós muita violência. Jesus nos desafia neste sentido quando afirma que bem-aventurados os que são brandos, os que são pacíficos, e todo aquele que se puser em cólera contra seu irmão merecerá a condenação no juízo. Esses ensinamentos, essas orientações do mestre calam fundo porque a nossa consciência não está mais adormecida para as expressões da violência. Não pode estar mais. Ainda não sabemos disciplinar muitas vezes essas mesmas expressões de violência, mas consciência delas nós já temos. Nós sabemos da violência que existe em cada um de nós. O convite de Jesus é para que cada um de nós exercite um pouco mais a brandura porque como falamos há pouco com base no que Allan Kardec afirma no capítulo, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Isso é muito importante. Toda palavra ofensiva representa, comunica um sentimento que não está de acordo com o amor e a caridade porque esses dois elementos devem presidir as relações entre os homens e manter entre todos nós a concórdia e a união. Então, quantas vezes nós rompemos ainda que momentaneamente com a lei de amor e com a lei de caridade. No campo das relações humanas nós fazemos isto eu penso todos os dias vários momentos como também muitos são os momentos da nossa parte de compreensão de tolerância de inclusão de respeito de benevolência de perdão de caridade a nossa vida está cheia desses momentos mas também esses momentos disputam digamos assim com os nossos momentos de violência de impaciência de raiva de contrariedade de mágoa de pensamentos de vingança isso é violência naquele momento nós ferimos a lei do amor e a lei da caridade isso faz parte ainda do nosso processo de evolução mesmo no campo das relações humanas isso também faz parte estamos treinando o que a gente não pode hoje dizer é que não temos consciência desses nossos momentos de violência porque nós temos nós precisamos continuar treinando isso e no item 5 Allan Kardec dá um enfoque mais social aos ensinamentos de Jesus quando ele então pergunta mas que queria Jesus dizer por estas palavras bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra o que quer Jesus dizer com isto quando ao mesmo tempo recomendou aos homens que renunciassem aos bens do mundo e chegou a prometer os bens do céu Allan Kardec comenta enquanto aguarda os bens do céu tem o homem necessidade dos da terra dos bens da terra para viver apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue aos bens da terra mais importância do que aos bens dos céus quando Jesus então disse isto possuirão a terra é um raciocínio simples que podemos compreender facilmente e Allan Kardec completa até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e que são pacíficos ele faz aqui uma análise ele volta as lentes da compreensão para uma realidade histórica social importante os bens da terra são assambarcados pelos violentos e com isso prejudicando os que são brandos os que são pacíficos porque muitas vezes falta aos brandos e pacíficos o necessário enquanto que diz Allan Kardec os violentos possuem o supérfluo Allan Kardec completa o raciocínio dizendo que quando a humanidade se submeter a lei de amor e de caridade deixará de haver egoísmo o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento olha a clareza do ponto de vista sociológico e eu diria psicológico desse raciocínio quando a humanidade se submeter a lei de amor e de caridade em outras palavras quando evoluirmos um pouco mais do ponto de vista da nossa maturidade emocional da nossa consciência da convivência social do nosso relacionamento uns com os outros quando tivermos amadurecido muito mais não haverá mais egoísmo porque o egoísmo reflete sem dúvida alguma um profundo grau de imaturidade emocional e Allan Kardec diz que o fraco e o pacífico eles não serão mais explorados porque a exploração no campo das relações sociais é sempre algo muito grave não serão mais esmagados pelo forte pelo violento é por isso que Jesus inverte a lógica quando afirma que possuirão a terra os brandos os pacíficos este é um convite e ao mesmo tempo um desafio caminharmos um pouco mais no sentido do respeito pelo outro para nós construirmos as bases para uma sociedade mais fraterna onde aquele que está numa condição de fraqueza e essa fraqueza pode ser entendida sobre vários aspectos econômica física psicológica que ele possa ser ajudado por aquele que é mais forte aquele que tem mais aquele que tem mais estrutura que tem mais conhecimento que tem mais condições isto foi preconizado por Jesus e aqui está a orientação de Allan Kardec que nas páginas da obra o evangelho segundo o espiritismo é egoísmo nosso guardarmos para nós mesmos e apenas para nós mesmos os nossos bens sejam bens materiais sejam bens culturais o capital cultural precisa ser compartilhado o capital afetivo precisa ser dividido aquele que tem mais compartilha esse é o ideal de fraternidade não estamos discutindo um modelo político de sociedade ou um modelo econômico são conceitos trabalhados por Jesus e isso nós precisamos refletir há muita violência ainda nos nossos comportamentos há muito desrespeito ainda pelo outro por isso o desafio é lançado por Jesus e Allan Kardec chama isto de lei é uma lei treinar a brandura nos nossos relacionamentos é uma lei portanto como dissemos é da ordem do necessário não é por outra razão que a psicologia tem estudado tanto as emoções o treinamento da mente compassiva o treinamento da inteligência emocional são conceitos bem modernos que tem merecido estudos e pesquisas porque já sabemos que para construirmos essa sociedade em bases mais saudáveis nós teremos que agir também de uma forma mais saudável no campo das nossas relações amigo ouvinte é uma alegria estar aqui com você neste programa por isto lhe desejamos muita paz muita serenidade ficaremos por aqui deixando o registro dessa nossa alegria desse nosso contentamento nos encontraremos muito em breve se Deus quiser um grande abraço A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro